Ricardo Capelli, ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, prossegue na limpeza do GSI. Hoje, mais 58 demissões, afastamentos, exonerações. Os discípulos do general Heleno estão sendo varredos. Demorou até, né? Eu acho que aquela matéria que a CNN fez pra prejudicar, pra criar conflito, acabou prestando um serviço pro governo Lula. Porque o general G. Dias, que foi fritado ali, não porque ele seja um bolsonarista golpista, mas talvez por incompetência, como disse ontem a Tereza, e por ser corporativo, ele quis ficar de bem com os amigos dele de farda, inclusive com os amigos de extrema-direita, e não fez a limpeza. No 8 de janeiro, não dava tempo do general G. Dias, Gonçalves Dias, que tinha acabado de assumir, não dava tempo dele ter já tirado, trocado todos os assessores. Mas, quatro meses depois, o G. Dias não tinha mexido, não tinha limpado a área. Então, a saída dele acaba prestando um serviço pro Lula, porque vem agora o Ricardo Capelli e faz esta limpeza. O importante é chegar nos chefes, no Heleno e outros, Braga Neto. A CPI do 8 de janeiro pode chegar no general Heleno, deve chegar no general Heleno. Enquanto não chega, prossegue a limpeza no GSI, como diz a manchete aqui do site Brasil 247. Capelli exonera mais 58 servidores em reestruturação do GSI. Ontem ele já tinha demitido três dos quatro secretários, que são o segundo escalão do GSI, e mais um monte de militares. E hoje continuou dando prosseguimento, autorizou a exoneração. As dispensas serão publicadas na próxima edição do Diário Oficial, avisou o Capelli. Já bateu em quase 90 exonerados de ontem para hoje. Então, o que mostra, reafirmando aquilo que você falou ontem, o general G Dias não é bolsonarista, não é golpista, não era contra o Lula, não é um traidor, mas no mínimo incompetente, ou então fez a escolha de ficar de bem com os colegas de fardo, corporativismo, e agora está aí explícito. Como é que tinha todo esse bando do general Heleno ainda dentro do GSI, né, Tereza? O Capelli fez mais essas exonerações hoje, não sei se ainda falta mais, e a gente vê que tem pressa, né? Ele está acelerando a limpeza, porque o Lula já teria confirmado internamente lá no Palácio, nessas reuniões que ele fez ao longo do dia, com muitos ministros e tal, em suma, vazou que ele confirmou que vai nomear mesmo o general Amaro. Amaro, o general Amaro, com a ideia da Dilma. É, para ser chefe do GSI, nós vamos ter muito aí pela esquerda, esquerda do PT, esquerdas em geral, protestando, dizendo que o Lula está perdendo a oportunidade de acabar com o GSI, ou de botar um civil, em suma. Eu acho que vai ter um ruído aí entre apoiadores mais à esquerda, mas o Capelli também é um quadro da esquerda, né, um quadro histórico do PCdoB. Eu acho que a leitura dele, eu tendo a concordar com a leitura dele. Eu nem sei o que faz tudo o GSI, né? Tem mil tarefas ali dentro. Não é só cuidar de segurança do presidente, né? Tem a segurança dos dados, a segurança informática e tal. Inclusive, eu me lembro quando a gente estava na transição que não tinha computadores lá no Banco do Brasil e a transição inteira foi feita com cada um levando seu laptop pessoal, né? Não tinha computadores lá. Porque os computadores foram oferecidos pelo GSI. E aí o comando ali da transição resolveu não aceitar, porque poderiam ser computadores, sei lá, engravidados por um chefe. Era provável mesmo. E, aliás, quem tomou essa decisão, eu lembro que foi até o Alckmin, né, Tereza? Que falou, não, obrigado, não queremos computadores do GSI, pode guardar lá com o Heleno, vamos trabalhar de outra forma. Não foi nem a turma do PT, foi o Alckmin que acho que tinha informação. Tinha informação do que podia ter ali dentro. Transcrição e Legendas Pedro Negri